Música Ela não pode ver uma droga Os brasileiros, os brasileiros Ela não pode ver os amigos Os quantos, os quantitinhos Ela quer sarrar, ela quer foder 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 Ele fode, 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 fode pra cá Fode, 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 f Ela não pode ver uma dog Os prazeres, os prazeres Ela não pode ver os amigos Os contos, os contitinhos Ela quer sarrar, ela quer foder 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 Ele fode, pode, pode, pode Ele fode, pode, pode para cá Ele fode, pode, 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 paca